Ou seja, José Gomes Ferreira, estamos num terreno em que tudo é legal, tudo é constitucional, tudo estava previsto. Então onde é que está a polémica? A polémica está numa evidência que é tão gritante, tão gritante, que só me faz dizer que estamos a viver um período muito idêntico àquele que foi o de 2009-2010. Recordemos que nessa altura havia a Ordem da União Europeia para gastar dinheiro para recuperar da crise e havia muito dinheiro. E antes disso, preventivamente, o Primeiro Ministro José Sócrates tinha proposto o nome de um amigo, Pinto Monteiro, para Procurador-Geral da República e influenciou a eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronho de Nascimento, também seu amigo. E a partir de aí fez o que se viu. Fez as parcerias público-privadas rodoviárias, fez a Parque Escolar em investigação, fez os negócios da energia e foi o descalabro até chegarmos à bancarrota. Ora bem, nós agora estamos a assistir a um período histórico muito, perigosamente muito parecido. O que é que nós vemos? Vemos um pacote de 58 mil milhões de euros que aí vem e vemos um Primeiro Ministro preocupado. Em ponto 1, afastou a Procuradora-Geral da República porque estava a ser demasiado incómodo, abidinho e acusações, nomeadamente Ricardo Salgado, Caso Tancos e por aí fora. Depois consegue pôr, e atenção a este regulador e a esta, a importância da instituição, consegue pôr o seu próprio Ministro das Finanças no cargo de Governador do Banco de Portugal para controlar os dossiês que há onde aparecer, Monte Pio e outros que ainda têm que se resolver. E agora vai substituir o Presidente do Tribunal de Contas e diz, não, não, mas isto é por uma questão de independência. A questão é, estava de facto a ser feito um trabalho de denúncia daquilo que é uma voracidade de interesses obscuros em captar estes fundos europeus, sobretudo para entregar aos amigos. E eu neste ponto pergunto-me porque é que Marcelo Rebelo de Sousa está a ser conivente com esta estratégia e porque é que os dois estão a transformar, ou pelo menos a aproximar-se, a aproximar o país de uma Venezuela da Europa. É o que eu estou a perceber. Estão a controlar as instituições todas a seu belo prazer. É isto e não outra coisa. São pena de comprometer o futuro dos portugueses. E para que, precisamente, para que os portugueses entendam precisamente o peso do que tu estás a dizer. Num momento histórico, em que Portugal vai receber, também pelas piores razões, dinheiro como nunca tinha recebido até o momento, e que é uma oportunidade histórica, agora sim, para a economia do país. Sobretudo para dinamizar aqueles setores que foram o garante da nossa recuperação desde 2011. Setores como, por exemplo, a exportação, que tem o turismo porque é uma exportação no caso de não-residentes, e setores como a agricultura e outros setores que têm aguentado o país. E esses não estão a ver nada. E o que mais me impressiona nesta deriva completa do país, não só ao nível do domínio de uma facção das instituições, mas é, sobretudo, também a deriva económica e de orientação ou desorientação da economia no sentido de pôr o Estado a ser o principal agente económico que há de criar riqueza, deixando para trás os apoios às empresas. E o que mais me surpreende não é só uma matriz partidária e ideológica a cair neste sentido. É um Presidente da República que sabe que isto está a acontecer e que acaba por aceitar a mudança dos representantes das instituições e que acaba por carimbar esta estratégia toda ao dizer quer o orçamento rapidamente aprovado e quer o plano de recuperação económica rapidamente aprovado porque o país não pode esperar. Marcelo Rebelo de Sousa a dizer isto aos portugueses não permitindo a discussão e fazendo agora um discurso a dizer que, sim senhor, que o anterior Presidente Vitor Caldeira era um homem íntegro, um homem que combatia a corrupção e que ele próprio assistiu às pressões sobre o Vitor Caldeira e que lhe atribuja mais uma comenda e usa este razoado todo para dizer agora tens que sair. Para pôr lá um homem que andou a ele próprio e sugeriu como é que havia de dar mais dinheiro aos grupos das parcerias públicas ou privadas. Estás quase praticamente a descrever o Presidente da República quase como um instrumento do Governo ou de António Costa. Não sei como classificar nesta matéria. Não sei quem é o agente e quem é o seguidor. Já não sei. Não sei eu nem sabe a maioria dos portugueses. O que nós estamos a ver é uma conivência. Volto a dizer-lhe desculpem, mas estamos a aproximar este país de um país próximo daquilo que se transformou progressivamente ao longo de décadas a Venezuela, que foi controlada politicamente e deu no que deu, com o modelo económico completamente errado e com o domínio das instituições que acabaram por não fiscalizar nada. É isto que queremos para Portugal. Desculpem, eu não sei o que é que também o líder da oposição está neste momento a fazer. Também acha que isto está correto. Estás a falar de Rui Rino. Claro. Também acha que isto está correto. Eu não acho, não posso achar como cidadão. Eu ver que o meu país vai ser um país com um modelo económico em que o Estado é que vai ser o agente económico principal, vai investir e não querem fiscalizar o dinheiro. O Tribunal de Contas foi muito claro. Aquilo que fez com o anterior Presidente foi verificar a aplicação dos fundos europeus nos projetos de habitação, no âmbito do programa de estabilização económica, nos confinanciamentos europeus pelo Estado português. O que é isto? Agora muda-se um titular de um tribunal que pôs o dedo na ferida e disse não, tu és o maior, mas tens que sair. Está tudo dito. Ficamos com as tuas interrogações e as suspeitas de tempos obscuros. Resta-me esperar, enquanto cidadão português, que sejam suspeitas infundadas, mas o tempo o dirá.